A paz do Senhor, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, aqui quem fala é o Roy, ex-integrante do Grupo Menudo, um dos maiores fenômenos da música dos anos 80. E eu fui transformado pelo poder de Deus, hoje eu ministro nas igrejas com louvor e dou meu testemunho de vida dos traumas que eu vivi no passado. Eu tentei várias vezes em tirar minha vida, apesar de toda a riqueza que me cercava, mas só em Jesus encontrei o alívio para todos esses conflitos. E eu quero compartilhar esta mudança de transformação que Deus me proporcionou e eu quero estar na sua igreja, dando meu testemunho que está impactando milhares de almas no Brasil inteiro. Então, agende, se programe para dar aquele testemunho que está impactando todo o Brasil. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. É triste carregar a decepção E conviver com a dor da traição O coração explodindo de dor Sentindo aquela falta de amor Eu só posso dizer pra você Se as portas se fecharam pra você Não se reprima Deus vai abrir o céu Deus vai abrir o céu Ouça que eu estou cantando pra você Ouça que eu estou cantando pra você Obrigado.